Azuma Gadaio, criado por Azuma Kiyohiko, distribuído pela editora Rio Pop, está no volume 1. Só quem já riu sem perceber, conhece a graça deste mangá que, sem querer, se tornou um fenômeno cultural no Japão. O cotidiano de um grupo de garotas vivendo os 3 anos do colegial, transbordando personalidade, é uma série de tirinhas sobre a vida mundana e incrível que elevou o status de arte às histórias sobre nada. A CIDADE NO BRASIL